Depois que essa pandemia acabar, qual seria a primeira cidade que você gostaria, Cristiano, de voltar e fazer um show lotado? Qual seria? Uma cidade, assim, predileta, assim, de... não, eu quero voltar nessa cidade pra fazer show, porque todos os lugares que eu passei, graças a Deus, foi muito bem aceito, tá? Casa cheia e os contratantes ficaram felizes e voltei sempre onde eu estive fazendo show, entendeu? Não tem, assim, um lugar, uma cidade, uma casa de show, assim, não, eu quero voltar nela a fazer, porque todas que eu passo, graças a Deus, foram bem. Às vezes tem uma série de coisas que, dentro de um show, que ele lota e ele dá fraco, não é só o artista, entendeu? Tem também aí a mal divulgação, o cara fez uma péssima divulgação, não pôs em rádio, não pôs pela feita na rua, o pessoal saber que o artista tá ali, tem casa de show que às vezes eu chego pra cantar, chegar e não tem um cartaz na frente da casa, entendeu? Uma foto minha, não é que o pessoal vai saber que eu tô ali cantando ali, passar na frente do salão e saber, uma faixa com meu nome, ó, tal dia Cristiano Neves vai estar aqui, não tem, não tem nada, então isso não existe, entendeu? Se você colocar Roberto Carlos numa casa de show e você não colocar uma propaganda legal pra ele lá, cartazes, faixa, rádio, televisão falando, não vai ninguém. Eu sei que você não gosta muito de falar de política, mas a gente vive, infelizmente, em função da política. O que você espera do nosso Brasil? Não vou citar político, o que você espera do Brasil, deste país tão rico, né? Em tudo, em todos os aspectos. O que você espera deste país? O que eu espero, cara, do nosso país aí, pra ser um Brasil melhor, melhorar tudo, é entrar um governante aí, bem legal, que entenda os problemas do povo, do povão, o que tá passando, entendeu? Entendeu? A realidade do momento, do nosso dia a dia, que realmente hoje tá precário, tá muito difícil, tá? Que entra um governo aí, que governa o nosso país legal, que olha pro nosso povo, entendeu? Que não deixa faltar o pão de cada dia, porque hoje, se você não comer, tomar o café da manhã, o almoço, a janta, realmente você vai embora, entendeu? E pagar as contas de casa também, entendeu? Eles pensam que o povão, o povo, vive de terra, vive de madeira, vive de vento, e não, entendeu? Todo mundo tem que pagar suas contas de casa, comer, se alimentar, tá? Então precisa melhorar o nosso país, precisa entrar um governante aí que vê tudo isso, tá? O lado do povão, do nosso povo que luta, sofrer dor, entendeu? Que o nosso Brasil melhore, com certeza, e todo mundo, não só eu, mas como um todo, estamos torcendo pra isso.